Música Olá pessoal, sou o Dr. Carro, mais uma dica pra você que precisa tirar o que? Um 206 da Peugeot, do modo Eco, sim! Olha só que beleza, vamos usar o módulo do bichinho aqui, super fácil, tirei a tampinha dele, já tem aqui tudo disponível, ok? Agora eu vou pegar e vou fazer um procedimento super rápido que descomplica a vida de muita gente, tá? Temos aqui, temos o componente aqui, eu vou pinçar o componente pra poder resolver esse problema do modo Eco, olha só, pinçar ele aqui, pincei o componente e vou dar um ok aqui no equipamento e já vou tirar esse 206 do modo Eco, tá? Não tem segredo, muito rápido, você não precisa mais sofrer com isso, tá? Tá aqui, ó, aguardando, ligeirinho, operação concluída, meu jovem! Olha que mamãozinho, eu posso dispensar, tá resolvido o modo Eco do Peugeot, não é mais um problema pra você, tá? Então tá aí! Essa dica e muito mais outras dicas sobre mobilizador, sobre reparo de unidades, diagnóstico de bancada, pra você também parar de sofrer com isso, eu vou deixar aqui nesses três vídeos aqui no final, tá bom? Então curta um desses três vídeos, tica, assiste, tá bom? Deixa os seus comentários aí embaixo e até o próximo vídeo! O modo Eco já era! E aí Tchau!